Essa aqui é a amiga da Dona Terezinha, né, lá do baile. Ela vai passar uns dias aqui na pensão. Ela é tcheca. Ela é o quê? É tcheca. Tcheca. E tu não pode ver uma tcheca que é logo meter a mão, né? Hã? Opa! Opa! Opa, isso. Mostrar pra essa tcheca como é que é feita aqui no Brasil, aqui no Meia. Se liga, tcheca loura, não encosta no meu homem. Se ficar de carrozada, jogo a tcheca longe, longe, longe. Jogo a tcheca longe, longe, longe. Bela fotoceni. Bela fotoceni, a tua vadia. Calma, meu amor. É isso. Pelo amor de Deus. Mirna Nosca Sirnóvisca. Ainda é cara de pau essa tcheca, né? Fazendo carinho, bracinho, meu amor. Gente, não me segura. Não me segura, não, cadê? Não me segura, não, cadê? Calma. Calma.